Nos próximos meses devem ser implementados na malha aérea de Alagoas novos voos regulares para várias cidades do Brasil, como São Paulo, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, Porto Alegre e Uberaba. Essa ampliação foi assegurada durante reuniões da CDTUR com as empresas aéreas Gol, TAM e Azul. Também durante essas reuniões foi negociado com a empresa Ita a possibilidade de venda de passagens no modelo intermodal, ou seja, o passageiro pode comprar de forma integrada os bilhetes aéreo e terrestre, reduzindo dessa maneira o valor final da passagem.